Três andares. Onde está a laje da casa? A laje, infelizmente, não é aqui, porque eu sou a garota da laje do meu vizinho. Ah, é? É. Esse vídeo que eu prefiro andar é meio... Vai você, depois eu? É. Cuidado, cuidado. Tenta a vista com ela. Tá bom. Um segredo pra menina que quer se bronzear, tomar suco de beterraba com cenoura. Jéssica precisa estar bem bronzeada pra noite, quando for dançar numa casa de shows. O que o público mais quer da dançarina? Olha, hoje em dia eles querem ver o bumbum da gente, tô sendo bem sincera. A sua esposa tá aí? Olha, ele me vê mais do que eu, vejo ele, né? Sempre que eu tô aqui eu vejo ele ali em cima. Que a esposa dele não me ouça, mas eu vejo. É, acho que a mulher dele trabalha durante o dia, né? É, eu acho que sim, não sei. Mas, enfim, tá aqui, olhar não é pecado, não arranca pedaço, não é? Fazer o quê? Você nos convida pra entrar aí? Claro! Olha, sempre quando eu posso, eu tenho meu tempinho aqui reservado, vou poder pegar o bronzeado do verão. Vamos lá? Isso aqui é minha água, bem hidratada. Já que eu não posso ir até o mar, o mar vem até a mim. Eu ponho o sol na água. É porque eu quero imitar o mar, é. E agora eu tenho meu suco de cenoura, que são alguns ingredientes pro bronzeado do verão. Uma delícia. Conhece elas? Não. Adriana provoca a vizinhança. Tira, tira, tira! Vai! Como é que você pretende se preparar pra final lá do concurso? Olha, acho que o sol tem que me ajudar muito, né? Se eu não posso ir até o mar, a minha laje que vai me dar os atributos da cor que eu preciso. As garotas da laje têm mais dois meses para se preparar. A final do concurso deve acontecer em setembro. O Profissão Repórter continua na internet. Para fazer críticas e sugestões, acesse o nosso site. Participe! E até o próximo programa! E aí, eu acho que era pedido isso, né? É só muito louco, mano!